Mulheres poderosas, Delaide Miranda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, deputada estadual delegada Adriana Cossi, ativista Luisa Brunet, unidas em prol de mais mulheres na política. E para isso, elas participaram do segundo simpósio sobre a importância da mulher na construção do Parlamento Democrático. As mulheres hoje vivem uma subrepresentação na política e nos espaços de poder e decisão. Então, no Parlamento nós somos somente 16%, somos 52% das eleitoras. No mundo do trabalho, nós somos somente 20% nos postos de chefia. Então, essa situação, ela precisa ser modificada. Então, esse simpósio, ele discute as formas de superar as barreiras, os desafios que são impostos às mulheres para que elas possam ser reconhecidas e valorizadas na sua capacidade, na sua competência, na sua inteligência, nas suas condições para assumir esses espaços. A mulher precisa acreditar que ela tem potencial para uma candidatura, para assumir um cargo, qual seja ele. A pauta principal durante o evento foi em torno do projeto de lei de autoria do senador Luiz do Carmo, do MDB, aqui de Goiás, que determina 30% da reserva de vagas do Parlamento para as mulheres. Eu fiz esse projeto, eu já estava na CCJ, a senadora Rose já relatou favorável, e eu estou fazendo esse movimento aqui para pressionar os senadores, e as mulheres em trozar, para que seja aprovado. Mas já está bem adiantada, eu acho, no mais de 30 dias, aprovando esse projeto. Esta francesa especialista em filosofia política defende mudança radical nos modelos de lideranças em empresas públicas e privadas. Ela afirma que é impossível ter um parlamento democrático sem a presença efetiva de mulheres. Durante o simpósio, a deputada delegada Adriana Corce disse que aumentar o número de mulheres na política ainda é um grande desafio, mas que, acima de tudo, é preciso transformar a cultura machista que impera na sociedade.